Tem uma discussão dentro da lógica do tribunal do júri que é interessante pra gente ter um debate. A pergunta é simples. Você pode inovar na tréplica? Ou seja, você pode pegar sua tréplica, seu último momento de fala, e vir com uma tese nova, com um argumento novo, com uma base narrativa nova, com um pedido novo, com uma argumentação nova? Essa é a pergunta, tá? A gente bem sabe que no júri, lá no plenário, a gente vai ter momentos de fala, vai ter momentos dos debates iniciais. Vai falar acusação, Ministério Público é assistente de acusação, depois vai falar defesa. A partir daí, vai se abrir a possibilidade do Ministério Público ir a uma coisa chamada réplica, que é ele falar após essa fala inicial à defesa. O Ministério Público, indo a essa réplica, aí não se discute, eu não vou nem entrar no mérito se ele precisa ir à réplica ou não pra você ir à tréplica, mas o Ministério Público, indo a essa réplica, abre-se a possibilidade pra defesa fazer a tréplica. Ou seja, a defesa sempre vai ser a última a falar. E depois que acontece a tréplica, não existe uma outra possibilidade do Ministério Público se manifestar. Por esse motivo, vários magistrados entendem que não é possível essa inovação de tese no momento da tréplica. Então por que eu tô te avisando em relação a esses vários magistrados? Porque você tem que verificar isso no seu processo, com aquele magistrado que vai estar presidindo o seu júri. Porque senão você inova na tréplica e ele dissolve o plenário. E se ele dissolveu o plenário, toda a argumentação que você fez antes, ela vai pro espaço. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso pra saber se vale a pena comprar essa encrenca ou não vale a pena comprar essa encrenca. E por que é uma encrenca? Por que que alguns magistrados entendem que você não pode inovar na tréplica? Porque isso iria ferir o direito ao contraditório. Porque teria que ter a possibilidade do Ministério Público contradizer os argumentos que você está utilizando. Essa é a lógica. Então pela falta de possibilidade de ter um contraditório em relação àquele novo argumento, não seria possível você inovar na tréplica. Esse é um argumento de alguns magistrados e é um argumento até com uma certa razoabilidade, mas que eu permito me discordar completamente dele. Primeiro pela própria lógica do tribunal do júri. Tem um motivo pra defesa falar por último. A defesa que tem o direito de falar por último. O Ministério Público não tem o direito de falar por último. Ou seja, o falar por último já gera o direito à defesa de falar o que quiser. Se fosse necessário ter a possibilidade de um contraditório novamente, teria uma exceção na regra, dizendo, olha, se houver uma nova tese, o Ministério Público terá o direito de falar de novo e a defesa terá o direito de falar de novo e poder falar por último. Não existe isso. Isso porque a gente está diante de um conflito aparente em relação às garantias. Nós temos a garantia do contraditório contra a garantia da plenitude de defesa, que é o princípio vigente, maior do que a ampla defesa que vige no processo. Lá no júri, nós falamos de plenitude de defesa. Então a defesa é plena, ela tem o direito de fazer basicamente o que ela quiser, desde que não seja algo ilegal. E por isso, eu entendo que a plenitude de defesa, nesse caso, ela tem que sim superar o contraditório em relação à acusação. A defesa tem sim o direito de inovar quantas vezes ela quiser e pelos motivos que ela achar necessários na tréplica. Só que toma cuidado, tá? Mesmo se na sua vara, no seu fórum, o juiz presidente que preside os plenários juros que você participa, ele tem o entendimento correto, ao meu ver, de que você pode inovar na tréplica, o Ministério Público, ele é atento. Se você pega um promotor um pouco mais velhaco, ele vai fingir pra você que ele vai à réplica. Então, na hora que você estiver falando, ele vai estar anotando, fazendo o cara feio, falando não sei o que, anotando aqui, fazendo mil caretas e mil anotações, e você vai ter certeza que ele tá puto e ele vai pra réplica. E aí, chega na hora que o juiz pergunta pra ele se vai à réplica ou não, ele fala, não, não vou. E aí, você, às vezes, por ingenuidade, por achar que ele realmente ia pra réplica, guardou algum argumento importante pra você usar na tréplica, já que não teria como ele contestar esse seu argumento. E aí, o que acontece com isso? Normalmente, você perde a possibilidade de usar esse argumento. Então, toma cuidado em relação a isso. Eu fiz, claro, que um apanhado bem genérico em relação a esse tema, que é um tema extremamente complexo, mas serve como base de estudo pra você, serve como base de argumento pra você, caso você precise, e também como base pra você preparar uma estratégia pra fazer uma boa defesa no plenário.